Argélia. O começo do fim dos algarismos romanos se deu nas praias do norte da África. Comerciantes muçulmanos logo adotaram o 1, o 0 e companhia em seus negócios. Ao final do século 12, os numerais indianos já eram usados correntemente. E foi no movimentado porto de Bejaia que o jovem filho de um diplomata italiano que trabalhava na Argélia assistiu pela primeira vez a aquele incrível espetáculo dos números. Quando eu fui apresentado à arte dos nove símbolos indianos, aquele conhecimento rapidamente me agradou mais que qualquer outra coisa. E eu consegui compreender aquela arte. Esse jovem era conhecido como Fibonacci e ficou tão encantado com os numerais indianos que quando cresceu decidiu levá-los para casa. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos chamado... Bom, o livro dos cálculos. Ele é hoje considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Você pode achar que isso não faria muita diferença. Mas nessa época o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era a leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase mil anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. O banco era uma tábua de contar. Basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam ultrapassear os clientes. E se o magistrado finalmente está me cheia de me, eles vão vir e ir para o banco. E o banco vai ser o rupto, que é o word for broken. E ele vai ser declarado banco-rupto, que é o que é o que é o que é o banco. Oi. Agora, como eu vou fazer isso? O que é 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 isso? Agora, ele está me assustando. É muito bem assustado que ele está usando números que eu conheço. Que são roman números, de course. E ele está usando esse abacus. Então, pelo menos eu posso ver o que ele está fazendo. E eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Bem, bem, obrigado. Bem, obrigado. Bom, obrigado. Bom, obrigado. Mas, se eu fosse um bom para um dos seus amigos. Um dos seus amigos, que estão usando os indianos indianos. . Olá. Bom, agora, como você me deu para isso? Você, isso é o problema. Você, como um medieval punkter, eu não sei o que é de物. Eu não me lembro se eu desculpar de eles. Eu me lembro se me desculpar o que eu estava de fazer com os indianos. E eu não sei. Não sei. Não sei como você dirá de isso. Mas, porém, vocês eram desculpar a todos. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos. Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do um, o zero. Um escritor chamou o zero de um símbolo que cria confusão e dificuldades. O zero foi chamado cifra e foi considerado com tanta suspeita que essa palavra se tornou nosso palavra para um código secreto, uma cifra. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a igreja católica dizia que cobrar juros era um pecado. A chamada usura. Mas vieram as reformas e a igreja passou a ser amiga dos negócios. E a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. A minha esquerda, um matemática de primeira classe. A minha esquerda, um abacista de primeira classe. Então, suponho que eu lendo alguém 10 libras de juros por meio por cento de interesse por mês, quanto custam-me no fim do ano? Ok? Pronto? Estudio? Go! Kimmy é abacista desde os 15 anos e está usando um ábaco moderno. Mas exatamente como se fazia no século XVII, ela arredonda seus números à medida que avança nas contas. Vamos esperar que ela avance para ganhar esta disputa. Marcos está usando papel e caneta e vem trabalhando com até 12 casas decimais. Vive no norte de Londres com sua adorável esposa e três filhos encantadores. Ele não é grande, mas é muito inteligente. Ah, Kimmy has got an answer. Kimmy, what's your answer? £10.60. £10.60. So, compound interest after a year would be £10.60, and the abacus seems to have got there before the mathematician. Well, I don't want to put a damper on things, but I think that answer is actually wrong. I've got an answer of £10 and £61.6777664035, to be precise. I've actually picked up the subtlety of compound interest, which is, it's a little bit each month, but it adds up, so I've got this extra £1.67. Para o homem de negócios medieval, significaria a diferença entre ganhar e não ganhar a vida. Talvez por isso o usuário do ábaco neste desenho pareça tão pobre. As capitalism gained respectability, calculating interest and compound interest became de rigueur for any self-respecting businessman. And for doing that, even with an abacus, the old Roman system was simply no match for the Indian new rules. Então, séculos após Fibonacci tê-los trazido à Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os rivais romanos. Eles eram rápidos e versáteis, e com o 1 e o 0 à frente mostraram-se melhores no trabalho em equipe. Quando o fim chegou, bastou um empurrãozinho. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrota. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, que não incluíam os outros numerais. O 1 e o 0 vão sozinhos.